Vou mandar você embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Respeita a firma, meu patrão E com quatro, velho, ao vivo Agora com o homem doce Mas dessa gente tá ficando Mas o coitado não percebe Mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama e ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha e você se arrepiou Eu vou mandar você embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou mandar você embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro E com quatro, velho, ao vivo E a galera joga na cima Mas dessa gente tá ficando Mas o coitado não percebe Mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz a mão E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha, você se arrepiou Eu vou mandar você embora Mas com a minha marca não cê fez curso Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou mandar você embora Mas com a minha marca não cê fez curso Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eduardo Lema ao vivo O Tato para o show do rei 3, 3, 9, 8, 8, 29, 20, 87 Lenda traduções A voz inconfundível Eduardo Lema ao vivo